E as nações andaram escondidos E as portas nunca mais me fecharão A cidade é de ouro puro De jazza e Samburo, além do rio azul Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais, nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais, nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais, nunca mais